Música Vou fazer o pé, fazer o pé, vou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Já que eu sei de chamar, de chamar por você Já que eu sei de ligar, você não atender Eu vou pro mega príncipe, eu vou me divertir O índice e o índice, eu só dá um tiro por aí Apaguei o seu nome, tô no meu celular As mensagens que manda, nem quero olhar Você não deu valor, me deixa um salme, vem sofrer Eu vou pro mega príncipe, eu quero te esquecer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou TABLO VIVA BATIDÃO TROPICAL 2 Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Já que eu sei de chamar, de chamar por você Já que eu sei de ligar, você não atender Eu vou pro mega príncipe, eu vou me divertir Coelhozinho de alça, eu não tiro por aí Apaguei o seu nome, tô meu celular As mensagens que manda, me quero olhar Você não deu valor, me deixa o salme, vem sofrer Eu vou pro mega príncipe, eu quero te esquecer Ai 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 Fazer um pé, vou Fazer um pé, fazer um pé, fazer um pé